olá abençoado bora conhecer a passarela do balsa e se você não conhece e não sabe como chegar lá continue no vídeo que eu vou te ensinar certinho lembrando que ao passar a estrada do Guaraú é só virar à esquerda então vou mostrar um caminho para vocês como chegar lá segundo o nosso famoso gps e o GPS ambulante ONS em ação com a ajuda do mozão claro as mulheres imagine minha voz do Google as pessoas que odeiam minha voz ia pirar os ouvidos ia até explodir de tão chato que seria restaurante da mineira comida caseira olha Pousada gente não é por nada não mas Guaraú eu acho ela ele tão lindo aqui esse bairro passarela do balsa ali amor ó tá ali para cima a gente ó vou seguir a ponta pertinho certo gente pegou a estradona lá que dá uns 10 minutos aí vai entrando para para cá ó vai seguindo pelo meu vídeo que vocês chegam veja a hora de pescar mas eu não sei se eu vou pegar alguma coisa tem camping para cá e a mais uma interna aqui ó passarela do balsa canoagem uma que uma do que mesmo? telegrafo telegrafo 800 metros nessa rua 800 metros nessa rua quando eu vim aqui com meu tio era só terra agora tem uma J tinha olha Olha, que maravilha! Que legal! Investir, né? Investir é bom! Que bonito que eu fiz fazer! Peixe fresco! Toto doidinho, sai da rua! Dá muito like nesse vídeo para quem gosta de Peruíbe, gosta de visitar Peruíbe. Está aqui um vídeo muito útil para você e sua família. Antes que me pergunte, eu tenho 23 anos, sim, minha voz é assim, parece uma menininha, mas eu sou um mulherão! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente também é abençoado, certo? Eu quero ver vocês com bastante saúde! Se cuidem! Use máscara! Se puder, tome a vacina! A 200 metros! Vire à esquerda! A 200 metros! Vire à esquerda! Na rua 18! Vire à esquerda! Na rua 18! Camping! Vire à rua 18! É de terra! Virou à rua 18! 600 metros! A 600 metros! Vire à esquerda! A 600 metros! Vire à esquerda! Qual o número da rua 20? 15! Chegamos! Tem uns buraquinhos aqui! E cuidado com o seu carro! Porque essa rua tem uns buraquinhos de quase um metro! Olha o tamanho desse aqui! Ficou atolado um carro aqui já! Eita! Nossa! Tem congregação cristã até aqui! Rapaz! Pra quem gosta, fica a dica aqui! Olha aqui a rua 9! Não escapa! Passamos dos pessoal ali! É, mas deixa eu falar pessoal! Foi reformada há pouco tempo a passarela lá do Baucha! Eu não fui nela nem antes que não estava reformada! É a primeira vez que eu estou indo! Vamos ver se é tudo isso mesmo! Peão de boiadeiro! Já tem uma placa ali na frente! Se vocês não estão gostando da minha voz! Vai adiantando o vídeo! Já vai para o final! Vocês vão achar o lugar logo! Faz que nem eu! Tem vídeo que eu não aguento! Eu já vou ir para o final para ver o que que é! Vire a esquerda na rua! Vire a esquerda na rua! Vire a direita! Passarela do Baucha! Olha lá! Chegamos ali! Refúgio do Baucha! Campo e chalé! Tem que ir de um pneu! Que da hora gente! Vamos parar aqui rapidinho! Passar um estacionamento! Pronto pessoal! Chegamos! Olha como que é aqui! Deixa eu mostrar essa estrada por onde vimos! Viemos! Quer dizer! E aqui segue! Vamos curiar lá como que é! Primeira vez que eu estou vindo aqui! Expectativa versus realidade! Vamos cair na ponta! Não vou passar por aqui gente! Vou passar pelo cantinho aqui! Ai que lindo esses negocinho aqui gente! Ó! O banquinho! Segura aqui amor! Vamos ver se ela vai estar tranquilo! Oi! É bom! Só na folga! Vou entrar sem quilo! Tá aprovado! Ó! Tem um camping aqui! Olha lá mozão! Olha o camping aqui! Entrada proibida! Então nem vou entrar! Vamos ler aqui! No mangue o terreno não é de ninguém! É da maré! Josué de Castro! A natureza se encarrega de curar até a alma! Vamos curiando aqui ó! Faça o seu melhor hoje! Passarela do Bálsamo! Guaraú! Olha que bonitinho aqui gente! O que é isso aqui? Associação de pesquisa para melhoria de qualidade de vida! Olha que desenho! Que bonitinho aqui gente! Olha as formiguinhas! Olha como é! Eu tô mostrando detalhes por detalhes pra vocês! Ó! Na natureza não tem wi-fi! Mas garanto que é o lugar onde há maior conexão! A natureza não tem cópia! Deserve a original! Concordo com vocês! Gente! Tem um monte de recadinho aqui ó! Não vou lendo não! Vocês vão lendo aí! Bum! Que eu vou cansar de tanto ler! Vocês vão lendo aí! Ó! Vamos indo! Ela tá ali já! A ponta! Só de ter mato eu já gostei! Eu sou dessas! Dá um print aí! Lê! Tem gente indo pra lá ó! Que eu sou dessa! Tem que mostrar detalhe por detalhe! que é o burão! É! Não pode pescar a vida! Mas não ia pescar aqui mesmo! Aqui é tudo manga!! Ó gente! Eu vou mostrar aqui! A puranga gente! Já passou! Tudo isso! Bora ali ó! O início dela! É bem preservado mesmo! É! Bem preservado mesmo! Vamos olhar aqui Pra vocês depois não falarem Que não ficou sabendo Proibido Pescar na passarela Pular na passarela Quem vai pular aqui? Só os abençoados mesmo Agora eu vou mandar por ela Deixa os pessoal passar Pronto, gente Aí vai passando aqui Tem que pagar Tem não, gente Que da hora A sombra Ai que linda aqui, gente Deixa eu ver o caranguejo Pessoal nem vai dar pra ver Ah, deu Olha lá o caranguejo Vamos indo Conheci na tal famosa passarela do balsa Que vocês me perguntam É enorme aqui Eita Vou quebrar Tão gorda que eu tô Nossa, que top Vou tirar uma foto Que medo Por que não pode pescar aqui Porque tem que preservar Esse lado O outro tá ali morrendo de medo Ó amor, que top Mas não pode pescar Vamos ver ela ali Continua Olha que da hora Top de lenha Deixa eu parar o vídeo aqui E vamos continuando, pessoal Vamos ver o final Dela Tem bastante gente Aí eu fico com receio De gravar O rosto das pessoas Uai, o final dela é aqui Vamos ver o que que tem Realmente Nesse caminho pra lá Passamos Olha Comprida Vamos ver ? Tchau 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 Tchau, tchau. Nossa, a visão pra cá é linda. Olha, ele é bem pertinho. Que lindo, que louco. Ai, o que é isso aqui, amor? Olha, gente, que bonitinho. Esse negócio pretinho. Já é veneno e eu coloco na mão. Segura aí. Chegamos. Vamos ler ali pra vocês. Parque Natural Municipal da Restinga do Guarão. Acesse a Passarela do Balsa. Dá pra vocês verem? Não, porque tá ruim. Meu Deus. Que praia, hein, lô? Praia do Guaraú pra lá. E é isso, pessoal. A visão. Que legal ali. Lá é onde o rio vai. É onde a gente vai pescar. Boa nada. Vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês gostou. Já conheceu a Passarela. Igual eu. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Olha, essa aqui parece... Aqui não dá pra ver direito. Parece um triângulo. Esse morro. Mais verdinho. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.